Doutor Responde, oferecimento, Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério. Oncocare, há seis anos a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marlene Speer, pioneirismo e credibilidade desde 1969. E olha só a pergunta, como é o tratamento para a hérnia de disco na clínica Dr. Hérnia? Então, muitas pessoas sofrem com esse problema, né? E o tratamento é um tratamento diferenciado que vai tirar você da cirurgia. Mas quem responde é o Dr. Belchior. Boa tarde, Dr. Belchior. Boa tarde, Maíta. Boa tarde a todos. Bom dia, meus amigos, respondendo a pergunta de hoje. Como é o tratamento para a hérnia de disco na clínica Dr. Hérnia? Primeiro, vou explicar o que é a hérnia de disco, de uma maneira resumida. A hérnia de disco é quando esse disco, que é o amortecedor que tem entre os ossos da nossa coluna, acaba saindo do seu local, trazendo assim a dor e inflamação. E como funciona o tratamento na clínica Dr. Hérnia? O tratamento consiste por algumas etapas. A primeira, nós vamos realizar uma avaliação detalhada do seu caso. Nessa avaliação, iremos realizar testes clínicos e análise dos seus exames de imagem. Segundo, vamos entrar com os ajustes da mecânica da sua coluna, trazendo alinhamento para ela. Terceiro, entraremos com o processo de tração da sua coluna, onde nós fazemos com que esse disco, que está fora do seu local, volte e assim diminua sua dor. E por fim, nós entraremos com exercícios para fortalecer e estabilizar a sua coluna. Muito obrigado pela participação, tenha um bom fim de semana a todos e até a próxima!